Gente, o meu tablet se apagou e cortou o vídeo, me desculpa, então vai ter segura deste vídeo aqui, meu Deus do céu Mas tá, enfim, continuando aqui, eu vou dar mais uma chance pra você fazer sua raposa versão do mal Porque eu não quero versão dragão do mal, beleza? Eu vou dar mais uma chance pra você Porque eu quero animal, não falo em nenhum momento que eu queria dragão, mas tudo bem Mas você, você, vamos dizer, eu tô meio indecisa em você, tá? Mas se não, se você quiser, eu faço a sua versão do mal da raposa, se você quiser que eu faça, tá? Vamos continuando aqui, eu vou dar um like porque eu gostei muito dessa raposa, tá linda? Um like pra você Vamos continuar aqui, eu vou ir nos outros canais Vamos ver Tá Tomei um indecisa em você, mas eu vou pensar, se você quiser que eu faça a sua versão raposa do mal, eu faço Vamos ver Vamos ver, essa aqui É Turi, 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 turi com a minha reversa Ok, você vai entrar, meus parabéns, porque você tem a sua reversa, então vou Você vai entrar Meu Deus, que este vídeo vai ser difícil de fazer a animação A ver, vamos ver o seu cano aqui Lucas Fera Lucas Fera Ai meu querido, você não vai poder entrar porque você só faz Ah, eu conheço você, eu conheço Eu já olhei seus vídeos antes, ó, eu achei bem da hora seus vídeos Só que pra você entrar, você tem que fazer seu Sua versão do mal e você, seu personagem tem que ser animal, tá? Animal Se você quer entrar, tem que ser reverso e tem que ser animal, seu personagem, tá? Então, você não vai poder entrar, mas você vai ter uma chance Você tem que fazer um desenho, fazer seu animal, papapá, e isso E tem que ser reverso, você tem uma chance Você pode fazer hoje ou amanhã, um desenho Do seu personagem E vamos ver aqui Hum Yumikasha Você tem gravado, minha filha? Não, ela não tem reverso, então você não vai poder entrar Mas eu vi que ela tem seu personagem, que é um animal Só que, minha filha Tem que ser reverso Você tem que fazer um reverso Você tem chance pra entrar Só que tem que ser reverso E gamer Eu conheço ele Ele é meu Ele é o maior amigão meu Só que é meu filho, se você quer entrar Tem que... Tem que fazer um animal Você tem que criar um animal E também você tem que ser reverso Você tem que fazer um desenho Eu sei que você não desenha muito bem Mas enfim, você tem uma chance pra entrar Se você não fazer, você não vai poder entrar Tem que ser reverso É... Maria É... Mariana Isso, a Mariana é meu lobo Você tem que... Minha med bugou Mas enfim Ela vai entrar Meus parabéns Minha reversa versão lobo Lindo Meu Deus do céu Ficou um... Olha, meu Deus do céu Tô com medo agora Nem sei se eu vou colocar ele Porque já fiquei com medo Mas mentira Aquela que eu vou colocar Relaxe Eu vou colocar você Deixa eu ver Julia Wolf Killer Conta... Dois gacha Minha filha Você posta vídeos Porque se você posta Eu não tô vendo não Não? Cliquei se querendo Mas enfim Julia Wolf Killer Conta... Dois gacha Enfim Você tem que fazer um desenho Postar no seu canal Só que isso é a versão Do mal Isso é o reverso Você tem uma chance pra fazer Hoje ou amanhã Se... Se... Amanhã você não Fizer No outro dia Você não vai poder Mais entrar no concurso Na animação Beleza? Você tem uma chance É... Quero participar Ó... Maria Eu não vi o reto Maria Clara Viana Caster Eu vi os... É... É... Sua... Versão raposa Reversa Ó... Eu adorei Eu não sei só Tá... Eu fiquei com medo Só de olhar Meus parabéns Eu tinha um like Você vai entrar Meus parabéns Você vai entrar Meus parabéns Agora vamos entrar aqui De novo Meus parabéns Ela vai entrar Ah... Ah... Teles... BR Meu filho Eu... Você... Pra você entrar Tem que fazer Sua versão animal Você já sabe Tem que ser reverso Você tem uma chance De fazer Você tem que desenhar Meu filho E tem que postar E tem que me falar Como você termina de fazer Senão você não vai poder entrar É... Você Você tem reverso? Por acaso? Você tem reverso? Peraí É porque eu não vi de todos Mas eu vi que algum não tem Reverso e outros tem Eu não sei Ah... Deixa eu ver Não... 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 Você com certeza Você vai entrar Porque ela tem reverso E eu li os vídeos dela E ela tem uma reversa Então você vai entrar Meus parabéns Ah... Vamos ver esse aqui Ah... Eu acho que Ela não tem reverso Tá? Vamos ver aqui Como ela é De Gacha Studio Né? Ela faz vídeo de Gacha Olha minha filha Se você tem reverso Eu não tô... Eu não tô conseguindo encontrar Mas... Eu quero você A sua versão animal E eu quero um reverso Faz um desenho E você me fala Quando você terminar Beleza? Você tem uma chance Pra entrar Ah... Eu nem sei se eu já ouvi Não Eu acho que eu não tinha visto Eu não sei Eu já tinha mostrado Sim, eu já tinha mostrado Ei, já tô confusa já Peraí Eu já tinha visto Se você... Sim, eu já tinha visto Já tinha visto Sim Tá Eu quero... Tá Tá Eu já falei um pouco com ela Ela falou que A sua versão animal É este um lopo Com a cauda Do seu personagem De dragão Mas ela não fez Seu reverso Então faz o seu desenho Tá? Você vai entrar Só que você tem que fazer Um desenho do seu reverso Tá bom? Você tem chance Ele... Ele... Ele não tem... Né? Ele não tem Sua versão animal E também não tem reverso Então você não vai poder entrar Se você fazer um desenho Do seu... Versão animal Você vai entrar Se não, não Você tem uma chance Você... Ei, cara Rapunzinha BR Eu te adoro Beijo pra você Você vai entrar Com certeza Você vai entrar E eu conheço Eu já falei com ela Ela tem reverso Tá? Eu já fiz um desenho Pra ela Ela tem... Sim, tem reverso Você vai entrar Ô, Ferps Live Meu Deus do céu Espera um pouquinho Tá? Espere Tá bom, Ferps? Já, já eu olho Tá? E eu acho que Eu sou só esses Né? E vou Ver aqui Se não tem mais Outras pessoas Que querem entrar Quando tá de vídeo? Meu Deus Tá Dá tempo Dá, dá Tá, você Eu já vi Já vi Pode ser panda Olha, meu filho Não pode ser panda Porque Na animação Neste vídeo aqui Neste aqui Eu falei Que pode ser Lobo Raposa Gato Cachorro Será que eu falei Mais alguma coisa? Lobo Também pode ser Só esses animais Panda Eu não sei Se vai ser panda Eu não sei se vai poder Porque Se eu fazer um panda Eu sou muito ruim Desenhar um urso Então Por isso que eu só quero Lobo Raposa Gato Cachorro Esse tipo De coisa Porque eu não sei Fazer um panda Me desculpa Tá Então você vai ter Um mexendo De criar outro Animal Outro Um reverso Tá Tá Eu já vi Ela Eu vi Eu vi O canal Sim Eu vi Então Acho que são Só esses Tá É só Previsar Que quem vai Entrar E quem não Vão entrar Mas Quem não Vão entrar Tem uma chance De fazer seus Reversos E versão animal Beleza É só isso Que eu queria Falar Tchau